Oi meu povo cheiroso tudo bem que vocês sejam todos bem-vindos eu sou a Pathy hoje vim trazer para vocês tudo que eu usei essa semana são produtinhos de cuidados com a pele do rosto são hidratantes perfumes vários produtinhos aqui que eu vou trazer para vocês espero que vocês gostem desse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo se inscreve no canal ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo que eu trago aqui no canal e vem comigo então pessoal vou começar a mostrar para vocês os produtinhos de rosto gente é eu descobri essa máscara aqui né cara facial hidratante né com extrato de farelo de arroz é muito bom para pele gente é ela clareia manchas né tem cinco unidades e o bom gente eu comprei naquela farmácia a soneda não sei se tem aí na na cidade de vocês mas olha como que ela é é tipo de um papelzinho ó eu não vou ficar ó ela é tipo de um papel tem vários papeizinhos aqui ela é bem molhadinho ó e super hidrata gente tem três máscaras aqui que eu usei duas vezes tá bom aí você tem que lacrar bem aqui porque senão é ela seca né então todos os componentes que tem aqui dentro acaba você perdendo e eu gostei gente gostei muito dessa máscara aqui viu e ela é coreana né eu não consigo ler as outras coisas aqui mas o bom que aqui tá traduzido né daí dá para você saber então gostei muito dessa máscara aqui viu maravilhosa tem naquela loja soneda tá lá tem vários produtinhos coreano lá e eu amo esses produtos coreano principalmente produtos para o cuidados da pele do rosto maravilhoso gente usei também esse amadinho aqui gente que eu tô testando muito ele que eu vou trazer uma resenha completa desse produto para vocês que é o cronos né gente que é um zero preenchedor maravilhoso esse produto aqui gente e é de 30 ml né ele tá lisa ele tem ácido hialurônico tem vários ativos maravilhosos para sua pele do rosto então eu usei esse daqui eu tô amando gente esse daqui também pode usar na área dos olhos tá então quando eu não uso os outros produtos eu acabo às vezes dá uma preguicinha né aí eu acabo só usando ele e uso também na área dos olhos tá maravilhoso bom aí usei esse daqui que é meu amado é a vitamina c da renil maravilhosa maravilhosa gente tudo de bom e a única o único problema assim que às vezes ele dá uma vazadinha aqui ó você vê que ele até oxida né mas é maravilhoso tira todas as manchinhas mas só claro tem que usar o protetor o solar depois né mas eu uso a vitamina c gente só a noite eu não uso vitamina c durante o dia eu não sei eu tenho medo de usar e manchar a pele tá então essa daqui eu usei também na parte da noite né para dormir aí fiz essa duplinha aqui que é esse renil reversa list creme para noite renovação é 30 a mais né gente então esse daqui ele tem botinol tá bom gente me desculpem mas o meu cachorro aí tá latindo ele tá atrapalhando aqui mas eu vou gravar mesmo assim me perdoem tá e usei junto com duas gotinhas de óleo de rosa mosqueta usei para dormir tá bom gente eu faço toda minha skin care e finalizo com esses dois produtos aqui que vale muito a pena tá a fechar né os cuidados com a pele usei esse daqui da a l'oreal maravilhoso gente esse protetor solar que ele é de 60 né fps 60 tem 40 gramas e eu tô amando usar esse produto aqui maravilhoso tudo de bom então eu super recomendo depois de todos os seus cuidados com a pele usar protetor solar que é muito importante tá bom gente dá uma diferença na pele você usar protetor solar que vocês não tem noção maravilhoso esse produto aqui pena que ele é bem pequenininho mas é como eu tenho outros né então dá para você intercalando mas esse produto aqui é maravilhoso ele não deixa a pele branca né ele absorve muito bem e não deixa a pele branca então serve tanto para peles claras como para peles morenas até retintas viu então vale muito a pena maravilhoso esse produto aqui amei ter conhecido e fora o cheirinho que é um cheirinho maravilhoso gente aí eu usei também esse herbíssimo gente ele é bioprotect ele é rosinha o rosinha né eu tenho também o azul gente ele tem um cheirinho floral maravilhoso e eu fiquei muito curiosa porque eu acabei vendo que no canal da bruma perfumada que ela usa esse herbíssimo aqui né e eu nunca dei chance para esse produto quando eu vi lá nos usadinhos da semana dela acabei ficando curiosa e comprei o azul também o azul e o rosa eu tô testando aí vou fazer uma resenha desses dois produtos aí eu quero adquirir todos esse daqui eu não usei ainda mas esse daqui que eu eu acho que foi esse que eu vi lá no canal dela que é o azulzinho que é o sensitive tá tem um cheirinho floral também muito gostoso então eu usei esse daqui gente ele segura super bem a transpiração ele é muito bom a minha filha ela tem problema né ela transpira demais então eu tô fazendo os testes aí com ela e trazer uma resenha aqui porque esse produto aqui é custo e benefício maravilhoso gente é muito bom mesmo a única coisa assim que eu não acho muito legal nesse produto que você tem que colocar o dedinho ali no creminho para passar né poderia ter um rolon desse daqui que seria ótimo viu mas o produto é sensacional gente mas eu vou trazer uma resenha também para vocês viu desse produto aqui maravilhoso custo e benefício top então gente vamos para aquilo que a gente mais ama que são os hidratantes perfumes né eu vou começar com esse daqui também o esfoliante que tá sendo assim a minha paixão gente eu não paro de usar olha onde ele tá ele tá aqui então esse daqui tem um cheirinho de morango maravilhoso ele esfolia super bem a pele é um sabonete esfoliante né e ele tem exatamente o cheirinho de morango que eu tanto procurava de verdade é eu queria que o body splash ficasse o mesmo cheirinho na minha pele mas mesmo assim valeu a pena ter conhecido o body splash né que no entanto eu usei também essa semana que eu vou trazer aqui mas esse esfoliante aqui é tudo de bom gente é maravilhoso ele faz uma espuma maravilhosa você sente assim sabe a mulher mais rica desse mundo nossa senhora quando eu uso ele é bom demais gente dá um assim uma sensação assim de parece assim que dá uma descarregada até no corpo sabe muito bom mesmo você sente super bem você toma um banho bem gostoso com ele depois você hidrata a pele vai dormir gente é maravilhoso é tudo de bom então esse daqui também foi o que eu usei essa semana esses dois produtinhos aqui que é o do ilia tradicional eu tô já secando esse daqui que é o hidratante né usei os três na verdade né o hidratante tá no finalzinho aí eu usei o gel esfoliante corporal gente é um cheiro maravilhoso eu usei exatamente o cheiro do perfume mas eu não tenho mais o perfume gente eu fiz o favor de quebrar o perfume né então meu quarto ficou o cheiro de perfume durante um mês inteiro e eu usei esse trio aqui maravilhoso então é o hidratante o gel esfoliante e o sabonete gente sabonete líquido usei os três e aí para finalizar a gente que deu super certo com o restinho aqui do do hidratante usei esse perfume junto gente esse perfume aqui ele é o contratipo do coco mademoiselle gente eu quase não vejo ninguém falando desse perfume aqui mas ele é um ótimo custo e benefício lá fora né fora do brasil ele é tipo um perfume de farmácia as pessoas pagam muito baratinho nele mas quando ele chega aqui no brasil ele fica um pouquinho mais caro e esse daí é o sandelli madame glamour gente eu não sei se é assim que pronuncia o nome desse perfume tá bom me perdoem aí se eu estiver pronunciando errado então foi esses daqui que eu usei junto maravilhoso gente eu tô até com dó que tá acabando já ele é de 50 ml mas ele tem exatamente o cheirinho do coco mademoiselle eu acho que esse daqui é o melhor contratipo do coco mademoiselle gente maravilhoso esse perfume aqui e eu usei aquele também tá bom gente no acabei saindo à noite né e usei esse amado aqui que é o chante o vip rosé gente de verdade eu nunca tinha usado esse perfume aqui para sair à noite mas aí eu resolvi porque é todas as vezes que eu vou sair à noite eu acabo usando o la vie belle o la vie belle é minha marca registrada para sair à noite né eu saí com as minhas amigas e eu acabei mudando a fragrância gente do céu vocês não têm noção do quanto eu fui elogiada com esse perfume gente pena que ele já tá ó tá pedindo outro já e gente não tinha uma pessoa que assidou meu perfume de verdade juro para você é fez um sucesso estrondoso esse perfume aqui e eu me achando com esse cheiro né esse cheiro é maravilhoso ele é um floral ele tem aquela nota a champanhe né que deixa ele meio refrescante mas ele é um perfume que eu acho que ele é para várias ocasiões ele é ideal tanto para o calor quanto para o frio então esse perfume aqui é super coringa e eu acabei usando ele com hidratante nativa spa rosé gente eu comprei o refil e acabei é aproveitando esse frasco e coloquei o nativa rosé que no entanto eles têm um cheirinho meio parecidos aí eu fiz a duplinha que ficou super potente essa dupla aqui viu então esse daqui é o é o hidratante do nativa spa rosé tá então usei junto e foi uma dupla maravilhosa foi uma dupla dinâmica a gente eu fiz muito sucesso com esse perfume o hidratante viu o hidratante ajuda né o perfume ficar mais tempo na tua pele então gente esse essa duplinha que foi maravilhosa viu amei demais fiz muito sucesso eu usei essa dupla aqui também que é o beijinho né o body splash junto com o hidratante gente esse body splash esse hidratante aqui é tudo de bom cheirinho doce você fica com cheirinho que dá vontade de comer gente maravilhoso muito gostoso mas ele não tem o cheiro do beijinho que é o docinho de coco né não tem não ele tem um cheirinho bem docinho mas ele é um doce com cheiro de perfume tá muito gostoso amo demais e ele para mim parece é um docinho é um doce muito gostoso ele tem assim também eu sinto uma pegada de caramelo bem docinho nesse body splash aqui e no hidratante também então potencializa super e esse daqui foi que eu usei mais dentro de casa gente porque como eu estou de férias eu quase não estou saindo muito né então às vezes eu uso assim dentro de casa algumas coisas eu uso quando eu vou resolver alguma coisa na rua mas esse daqui eu fiz a duplinha usei dentro de casa e a fixação é maravilhosa muito bom mesmo me sente super cheirosa e também né fiz a duplinha do beijinho junto com esse daqui que é o crisca delírio gente esse crisca delírio ele tem aquela notinha de pipoca né caramelada muito gostoso mesmo e essa duplinha deu super certo com o hidratante ele é super docinho e esse crisca delírio também ele é super docinho então deu super certo essa dupla fiquei muito cheirosa esse daqui eu fui resolver umas coisas na rua e acabei usando essa dupla aqui que deu super certo também aí eu usei o body splash nativa spa morango rubi maravilhoso perfume aqui mas só que é o que eu falo né ele fica mais um amadeirado na minha pele eu sinto o cheirinho de morango mas o morango assim é bem bem suave nessa fragrância na minha pele tá bom então usei ele também me sente super cheirosa maravilhoso também tem esse daqui que eu não estou ouvindo mais falar aí no youtube sobre esse perfume que é o e geoxerri blast gente eu amo esse perfume ele é tudo de bom e ele me lembra muito gente o perfume do la vie belle que é na versão intensamente gente eu acho que eles são muito parecidos eu tenho la vie intensamente então eles vão ali na mesma pegada e acabei usando com e limpa e chão aqui que é o framboesa negra os dois deu super certo esse olhinho hidratante ele hidrata super bem a pele ele é maravilhoso e o e geoblast não tem nem o que dizer que a fixação dele é ótima ele tem um cheirinho da cereja maravilhoso então foi o que eu usei também usei o meu amado esse daqui é um dos lançamentos lançamento da natura que ele tá sendo o meu top do ano gente que perfume maravilhoso ele é super versátil um perfume que te deixa super cheirosa gente esse perfume aqui eu amo demais ele maravilhoso e ele é um floral muito gostoso gente amo demais esse lançamento aqui é quando chegar no vídeo aí de final de ano eu acho que ele vai ficar em primeiro lugar de lançamentos aí viu gente porque eu amei demais essa fragrância esse lançamento então valeu super a pena ter adquirido viu esse perfume é maravilhoso aí usei esse daqui que tem uma projeção monstra gente e esse daqui é o cheiro da mulher empoderada a mulher chique elegante gente se cheira demais esse é o na artesã gente maravilhoso amo ele demais eu não usei com hidratante nenhum que eu só queria ficar com cheirinho dele ele é um perfume super bem construído e ele também tem um adocicado também amo demais essa fragrância esse é o verdadeiro cheiro da mulher rica viu amo demais esse perfume gente tudo de bom usei essa esses dois perfumes aqui que é o contratipo do moncharme que é o contratipo do my way gente ele é muito perfeito ele é muito parecido com a eu e ele é muito parecido com a eu e então vale muito a pena você adquirir gente ele já tá no finalzinho mas você fica com cheirinho do perfume tá do giorgia armani maravilhoso e usei esse daqui o lá bonita né que também é bem parecido também com seu inspirado e é o labele né gente muito parecido mesmo eu tenho a amostrinha então tem como eu falar para vocês se parecem ou não então esses dois produtos aqui que é da ohana camela vale muito a pena você experimentar a gente dá uma chance para esse contratipo aqui que vale muito a pena viu daqui foi o meu usado então foram esses meus usados vídeos da semana obrigado pelas pessoas que estão chegando no canal tô muito feliz gente os inscritos estão aumentando graças a Deus e aí a gente fica com muito mais vontade de trazer muito mais conteúdo para vocês espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou compartilha se inscreve para mim poder trazer muito mais conteúdo para vocês ótima semana para vocês que Deus abençoe a semana de vocês que vocês tenham é uma semana abençoada com muitas conquistas né e muito obrigado por ter ficado comigo até o final até a próxima beijinho tchau tchau